Então, estamos ao vivo! Salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em Debate aqui no canal, que é um quadro em que trago convidados lindos, maravilhosos, sensacionais, estrelas do meu céu, para debater sobre os mais variados assuntos em torno do RPG. Para hoje, estou aqui com essas três figuras, que estão dividindo tela aqui comigo. Antes de eu apresentá-las, vou dizer que o tema de hoje é RPGs de terror com personagens infantis. Já vou logo dizer que a culpa disso tudo é do Luiz Cláudio, que está aqui do meu ladinho. Se não fosse por ele, não estaremos reunidos aqui, porque ele nos motivou, quer dizer, motivou eu e o Malky, que está aqui dividindo espaço comigo. Então, se vocês querem brigar, briguem com ele. É ele que é o culpado. Mas, sim, vamos lá. Vamos começar aqui mais uma vez de debate. Deixa eu logo apresentar para vocês essas pessoas maravilhosas que estão aqui dividindo tela comigo, que irão debater esse assunto muito interessante em torno do RPG. E o primeiro se chama Leandro Fernandes. Ele mora na cidade de São Paulo, trabalhando como historiador e bibliotecário num centro de documentação e memória. É apaixonado por histórias de mistério e horror, sendo o jogo Chamado de Cthulhu um de seus RPGs prediletos. Leandro Fernandes é idealizador das cinco edições do Encontro Mistério e Horror RPG, realizadas em parceria com aludos culturales entre 2006 a 2009. Atualmente, é mestre oficial da editora New Order e responsável pelo projeto Culto do Caos. Leandro, diga um oi aí para a galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, é um prazer estar com todos vocês aqui essa noite. Próximo, Rafael Lima. É pai, proletário, professor e portuguar. É autor do jogo Crianças Enxeridas, Nova e Fé, Nova Misterdã e mais uns joguinhos que vocês podem achar no Mudo Escolhidem. Rafael, diga um oi para a galera. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui para esse bate-papo. Nesse finalzinho de domingo, né? Nesse começo de semana. Show. E para finalizar... Não, vou pular. Esse cara não precisa de apresentação. Mentira, precisa sim. Se chama Luiz Cláudio Gonçalves. É professor, sensei, chatsuterapeuta e escritor do Tordesilhas, Sinistros e Monstros, UD1, UDCs e Obscura. Luiz Cláudio, diga um oi aí para a galera. Oi, pessoal. Tudo bom? Seja boa noite para todo mundo. Beleza. Bom, pessoal, como é que funciona esse quadro aqui, quem está caindo de paraquedas agora, só para vocês entenderem. É um formato de debate em que costumo fazer três perguntas, que eu chamo de perguntas norteadoras. Ou seja, ela vai dar um rumo para a gente, mas os convidados não estão engessados a elas. Eles podem fugir um pouco, se ele achar interessante trazer a baia do debate. Sintam-se livres, meus queridos convidados, para fugir um pouco para trazer para o debate. E se vocês aí no chat quiserem mandar perguntas, fazer comentários pertinentes, façam. Vocês estão convidados a isso, porque eu pretendo pegá-las e trazer aqui para nós colocarmos na muvuca das nossas falas e dos nossos papos aqui do debate. Perfeito? Então sintam-se aí acolhidos para participar conosco. Então vamos aqui àquela introdução básica. Vamos chegando aí, galera. Para quem está assistindo agora, boa noite. Para quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Vai sentando no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, aonde lhe for mais confortável. O importante é você estar nos escutando. Pois estamos começando esse RPG Debate, cujo tema é RPGs de terror com personagens infantis. Ao qual vou fazer a primeira pergunta. Qual é a sua relação com RPGs que tenham como protagonistas personagens infantis? E o primeiro que eu vou pedir para falar é o Leandro. Bom, a minha primeira experiência com RPGs, com personagens infantis, RPG de horror, foi mestrando uma aventura introdutória do RPG Green D20, que era uma adaptação dos contos de fada para uma atmosfera mais sombria no sistema D20. Então, a primeira experiência foi essa como mestre. E, alguns anos depois, eu joguei o que eu acredito que seja a melhor campanha de horror que eu joguei até hoje, que era um RPG com temática infantil, que foi uma campanha de Little Fears, né? Que é um RPG de 2001, né? E a gente jogou justamente a edição revisada, que vai começar o financiamento coletivo agora, né? Dia 12, a tradução, que é a edição do Pesadelo, né? E foi uma campanha, assim, fantástica, memorável. Foi a onda perfeita das campanhas, sabe? Quando o grupo todo compra a ideia, o mestre conseguiu manter a ambientação, ele apresentou uma proposta que todos compraram. Então, foi, assim, a melhor campanha que eu joguei de horror em geral até hoje, né? E, posteriormente, eu também experimentei outros jogos, como Tales from the Loop, que é mais adolescente, mas também você pode explorar, né? Crianças mais jovens, né? A ideia. E também, uma nova campanha de Little Fears. E, mais rapidamente, um projeto ao plano de um amigo que tem uma relação terrível, né? Um cenário que ele está desenvolvendo, um sistema de regras brasileiro, né? Perfeito. O próximo que eu convido é o Rafael. Então, minha relação com RPGs que tenho como protagonista os personagens infantis, né? É, o processo é bem diferente, né? Na verdade, eu não tinha relação nenhuma com RPGs, com protagonistas infantis. Na verdade, o RPG, ele veio a suprir uma necessidade da minha infância. Eu fui criado num bairro de periferia aqui em Natal, chamado Pacho Sara, que nós costumamos dizer aqui que é o bairro onde tudo acontece. Então, a gente tem floresta perto, a gente tem lagoa, a gente tem... Teve uma época de uma construção da rede de esgoto, e ela demorou muito, foi muito tempo aberto. Então, na minha infância, a galera gostava de explorar esses locais. A gente ia na lagoa, que é chamada Lagoa do Sapo, que quando estava no verão, a lagoa secava um pouco, abriu uma ilha no meio, e a gente competia pra ver quem chegava pra nadar até lá. Invadíamos a floresta que tinha próximo aí, pra dar uma explorada. Ávamos num círculo de esgoto que não estava completo. Aí ficava onda rouba manga, rouba goiaba no quintal daquela vizinha que não queria que ninguém entrasse. Então, isso foi minha infância, né? E o RPG, quando eu comecei a jogar... Nós começamos a jogar RPG, o pessoal lá da rua, né? O RPG chegou bem tarde pra gente, já há quase os nossos 14, 15 anos. Nós queríamos colocar essas histórias que nós vivíamos. Então, o RPG veio pra suprir uma necessidade nossa. Tipo, eu não fui apresentado ao RPG com essa temática infantil, não. Eu vivia dentro dessa temática infantil, dentro dessa ideia, né? Que é as histórias com a... Até o Gabriel, né? Do músculo lido e fala que é a história de trancoço. Que a gente chama. Aquela história que, ah, tem uma casa mal-assombrada ali no fim da rua. Tem uma árvore que alguém morreu lá e ninguém pode chegar perto. Aí tem aquela aposta de criança, né? Vamos ver quem tem coragem de chegar lá naquela árvore à noite? Não vou não. De dia eu vou, de noite eu não vou. Então, eu sempre tive essa relação, né? Com essas coisas. E quando eu comecei a jogar RPG, foi massa porque nós começamos a colocar essas histórias pra fora, né? Do que nós escutamos, como era criança, do que nós vivemos. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte, né? Eu sou professor de história e de ensino religioso também. Sou formarista da religião e história. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte de dar aula na comunidade onde eu cresci. As duas escolas que eu trabalho na comunidade onde eu cresci. Então, eu vejo a transformação dos espaços. O que era um espaço pra mim, já é um espaço diferente para os meus alunos. E eles foram uma grande inspiração, né? Pra começar a trabalhar com essa temática e jogar cada vez mais. Começo a jogar com meus alunos e falar de um ano de tempo. Começo a descrever a lagoa pra eles, né? Eles reconhecem na hora. Poxa, eu conheço essa lagoa. Lagoa é lá perto de casa. Então, mas só que a memória que eu tenho, afetiva, que eu tenho da lagoa boa, concreta com meus 10, 12 anos, é diferente da memória afetiva do meu aluno que tá indo na lagoa agora, né? Então, eu acho que minha relação com RPG de personagens infantis se mistura muito comigo, com a minha vivência, com os meus alunos, com os meus filhos, que também adoram essa temática. Eles acham que eles foram o motor primor de despertar. Meus filhos são loucos. Hilda, Scooby-Doo, Graft Falls. E a gente vai trocando ideias e fazendo isso aí. Eu acho que eu só fiz canalizar todo esse ambiente que tá ao meu lado. Eu só fiz pegar o ambiente fluindo ao meu lado e tentar organizar aquela realidade moldando ali ao meu lado. Opa, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou juntar e vou dar uma organizada nisso aqui. Pegando essa transformação do que eu tava vendo, né? Tendo essa realidade na minha comunidade, do meu trabalho, da minha vivência, do meu cotidiano, dos meus filhos falando comigo. Eu só fiz pegar e organizar isso aí. Show. E por fim, Luiz Cláudio? Cláudio? Cara, primeiro, assim, eu tô super feliz. Nossa, eu tô com o Rafael Lima aqui, cara. Você criou o Crianças Enchilidas, velho. Eu quero conversar contigo, eu quero o teu livro, cara. Depois, deixa eu manter o contato contigo, eu quero comprar o teu livro. Eu não cheguei a ler ainda, meu. Sempre que eu vi o Crianças Enchilidas, eu já tava trabalhando no Sinistros e Monstros. Aí eu falei, cara, não quero ler, né? Porque pode me afetar de alguma forma, mas agora eu já posso ler, cara. Quero muito, obrigado. Mas vamos lá, qual a minha relação? Nenhuma. Mais ou menos igual o Rafael, não tem relação nenhuma. Nunca joguei nada envolvendo criança com terror, a não ser o Sinistros e Monstros. Mas é engraçado porque a história foi diferente da do Rafael, né? Você teve esse esplendor de infância, né, velho? Sabe o que eu tava contando aqui, Rafael? Que tinha um vestido, né? Na sua infância, tinha um rabino. E o que eu vi na minha cabeça, cara? Turma da Mônica, tá ligado? O barco de menino, sacou? Eu não tive isso, né? Eu não tive nem essa coisa da infância. Eu fui treinado desde pequeno, então eu não tive muito acesso. Não me deixavam brincar. Não no tempo que eu tava treinando, né? Mas assim, o que eu tive foi, o que eu tire do Sinistros e Monstros, é... É porque o Sinistros e Monstros, ele é um RPG que tem acontecido mesmo, né? Eu vou tentar ser sucinto pra poder explicar. Mas a ideia foi que o Fabiano, eu perdi uma aposta com o Fabiano Ney, autor do Dragon, do Arcanas e Ancestrais também. E ele falou... Figuraça, figuraça, amigo, figuraça. Meu sensei de RPG, né? Ele me ensinou a ser um escritor de RPG. Devo muito a ele. E aí, aposta e ele falou... Cara, eu quero alguma coisa sobre inocência. E a coisa veio me enrolando, veio me protelando. Eu não tinha... não conseguia criar nada. Eu perdi a aposta, tinha que dar esse produto pra ele. E era algo sobre inocência. E aí veio o filme It. Eu não lembro agora se eu tava vendo o filme, eu tava lendo o livro It, eu lembro. Foi quando eu percebi que a temática de crianças e terror era completamente terror. Eu tenho... né? Porque você tem uma criança... A criança, ela é impotente, ela geralmente é isolada. Tudo é muito grotesco. Então, são os elementos básicos do terror. Isolamento, impotência, né? O estranho. E eu falei... opa, o negócio se encaixa, né? Então, é dali que eu comecei. E logo depois veio o fato que ele fez criar, assim, estes imóveis de verdade, que foi a perda do meu filho, né? Meu filho barra aluno, né? Ele era um aluno que eu tratei com um filho. Então, ali mesmo nasceu essa ideia da inocência, né? Então, assim... Dentro do seu Ixos e Monstros. Eu nunca pensei, na verdade, em criar um jogo de terror envolvendo crianças. Eu comecei a perceber o quanto isso era legal na medida que eu fui produzindo. É aquela velha história da Pax, né? O trabalho vai te transformando na medida que você trabalha, né? Meninos, eu queria aproveitar uma fala do Rafael, porque eu me vi também no relato dele. Vou citar dois casos em que foi muito comum eu me deparar. Uma aqui em Belém e outra na ilha do Marajó. Aqui em Belém, eu morava em frente ao cemitério, o maior cemitério da cidade, que é o cemitério de Santa Isabel. E a única coisa que separa o terreno do cemitério, da rua, é um gradil, que é fácil de escalar. É muito fácil, era muito fácil. E lá dentro, era sortido de mangueiras. Pilhado de mangas. Então, tinha aquela história de comer a manga de cemitério. E de vez em quando, a gente pulava lá pra dentro, né? Nossa, tinha tanta história que vocês não têm noção. Ah, vai comer manga de alimentado por restos dos falecidos, não sei o que mais, vai passar mal. E isso meio que passava no imaginário da molecada. Eu tinha, eu acho que uns 10 anos naquela época. E era aquela sensação. E ainda nesse cemitério, a gente, de vez em quando, a gente fazia umas apostas. Quem era que conseguia entrar lá dentro de noite e entrar naqueles sarcófagos de parede? A pessoa, um dos moleques ficava lá dentro. A gente contava no relógio. Se conseguisse ficar um determinado tempo, ganhava a aposta e levava um prêmio que a gente definia lá. Olha a brincadeira saudável que a gente jogava. Outra agora, da Ilha do Marajó. Um desses amigos tinha parentes que eram originados do município de Bel, Salva Terra, na Ilha do Marajó. Então, vira e mexe, assim, quando tinha um feriadão, a gente se enfiava no barco e partia o Marajó. Passar o feriadão lá brincando. E lá, nem todas as ruas tinham iluminação pública. E, por acaso, numa via bem larga, que leva para um outro município chamado Sori, tem uma árvore no meio da via. Passaram asfalto, mas não cortaram a árvore. A árvore fica no meio. E dá para ver a silhueta da árvore no escuro, mesmo com a ausência de luz. Mas, corria o conto popular das pessoas da cidade, que quem passasse sozinho andando lá, a Matita Pereira ia aparecer para cobrar o cigarro. E, se não desse, era a porrada certa. Pergunta se eu um dia fui no escuro para lá. Nunca fui. Rodrigo, essa mesma história tem aqui no bairro, só que era diferente o nome. Eu acho que ela ia chamar aqui de a caboquinha. A caboquinha. A caboquinha. A caboquinha, se passa seis horas da noite em um determinado local, ela aparecia para cobrar cigarro. Se não desse, ela dá uma chicotada com todos os cabelos. Uma história que é parecida com essa que eu vou, porque assim, eu moro aqui em São Paulo, mas a minha família, uma parte de Minas e uma parte do Rio Grande do Sul. E a parte de Minas vem toda aquela história de fantasma, você cresce ouvindo o caos. Então, tinha, para o meu avô, eles contavam que era mulher de branco. Que era no mesmo horário, se você estivesse na rua, ela começava, mas nela não pedia nada, ela te perseguia. E, à medida que você ia passar os parteirões, ela ia ficando maior, maior e maior. Até quando ela ficasse tão grande, ela te pegava. Então, tinha essa história que você tinha que correr o tudo possível para casa. Cara, você sabe que no Rio também tem uma entidade que te dá porrada na rua. O nome é milícia. Mas é um terror real. É real. Isso é real. Show. Mas essa não é lenda não, pô. De verdade, é tudo. Mas eu não acho que seja lenda. Não, mas deixa eu te acordar com essa. Cara, eu estou muito feliz daqui. Vocês estão falando. Nós temos um potiguar aqui. É isso mesmo, cara? Rafael? Sim, potiguar. Ah, que nome lindo. O Brasil é lindo, não é não, cara? Com certeza. Que coisa. Pô, vários Brasis, né, cara? Que lugar maravilhoso. Show de bola. Mas, pois é, voltando à fita rapidinho. Escutando o Rafael e depois vocês só contribuindo. Eu votei infância. Eu não vou mentir, eu votei infância. Porque aquele medo era, por mais que fosse fixioso, mas o medo era real. E eu sei o quanto vocês conseguem explorar isso, Rafael e Luiz Cláudio, nos RPGs que vocês desenvolvem. E o Leandro nas suas narrativas. Tenho certeza que eu ainda não vi o Leandro narrar. Mas tenho certeza que ele tem essa habilidade de explorar esse clima. E aí eu vou aproveitar que a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Vou perguntar a vocês. Como vocês costumam explorar esse terror infantil? Que muitas das vezes está mais no imaginário do que de fato, nas mesas de vocês. Leandro. Cara, eu... Quando era presencial ainda do RPG, a gente usava muito recurso de questão de ambiente. Tanto que, principalmente nessa campanha que eu falei, que o pessoal foi o meu primo, né? Foi uma das coisas... Aquilo que você comentou, né? Da casa em que uma pessoa morreu e você entrar. A gente jogou numa casa dessas, né? A campanha foi nessa casa, um dos episódios foi numa casa dessas, que era a casa da minha família. Que a minha prima morreu lá, o meu avô morreu. Então tinha uma história. E a gente... É, então. E a minha prima morreu do meu lado quando a gente tinha seis anos nessa casa, né? Então tinha uma aura, assim, né? Que não é necessário isso pra história. Era só um detalhe. Mas a gente contava pras pessoas. E tinha uma coisa de colaborar com o clima. Quando você vai jogar um jogo de terror, se você é jogador, não é aquela coisa. Só o mestre que vai fazer tudo e o jogador, ele é uma vítima no ambiente, literalmente. É uma coisa... É uma narrativa coletiva, né? Então a questão de clima, todo mundo colaborar, interpretar o personagem, comprar as ideias, faz parte. E nesse caso, a gente jogava e a gente é combinado. A gente vai jogar à noite com todo aquele estereótipo. Luz de vela, trilha sonora, tudo isso que a gente falou. Não, essa a gente vai querer testar e ver se funciona. E aí tinha uma questão de você saber usar timing, né? Por exemplo, se você tá com uma luz de vela no centro da mesa. Teve uma vez que foi fantástico, porque a vela tava diminuindo. E o meu primo que tava narrando, ele tava dando detalhes bem assim, cuidadosos. Você viu os jogadores todos na ponta da cadeira, né? Porque tava um ambiente isolado e tava todo mundo assim. A gente tem um amigo que ele se declara ateu, mas ele tem medo de assombração. É uma coisa assim, curiosa, né? Ah, tudo, claro. Enfim, Brasil, é amplo. Aí ele tava assim na cadeira e eu vi que a vela ia diminuir. O famoso ateu, graças a Deus, né? Exato, né? E a vela ia diminuir. E aí eu falei, nossa, quando o meu primo terminar a narrativa, a vela fecha. E aí vai ficar tudo escuro. Aí esse cara vai ficar morrendo de medo, né? Era o nosso amigo, tá? A brincadeira... A gente conhecia ele e tal, né? Tava no ambiente controlado, etc. Falei, nossa, vai ser fantástico. E foi, né? Foi o que aconteceu. Justamente a vela acompanha, a música acompanha, tudo isso ajuda a colaborar com a criação do clima. Só que eu acho que, assim, uma das coisas é que isso ajuda. Mas isso não é tudo. É isso. Na verdade, eu, pessoalmente, eu nem acho essencial. A narrativa, a condução, a voz, o jeito, o diálogo, o que é isso? Vou mestrar no castelado, na casa, com a mesa que fulano foi morto. Cara, não precisa de nada disso, né? É o grupo, é a voz, é a história. E dá atenção ao que os personagens falam, o que os personagens querem, o que eles querem como crianças. Esse tipo de coisa eu acho importante. Até eu lembro que tem um quadrinho do Constantino que ele fala, né? Assim, ele... Quando ele vai... Acho que é o Hábitos Perigosos, quando ele vai invocar os três demônios, né? Pra se curar, né? Ele fala, olha, um mago iniciante faria um tipo de giz pra cada demônio, faria com tal, tal coisa, e um pra cada um seguindo as regras da magia. Mas eu não sou um mago iniciante, então vou fazer com o meu giz que eu tenho e pronto. É meio assim, você não precisa fazer um monte de pirotecnia. Você precisa que a história seja divertida pra você e pros seus jogadores, né? Eu acho que isso é o mais importante no RPG em geral e no RPG de horror também. Perfeito. Rafael? Eu vou... Vou responder um pouco mais a pergunta. Eu participei de um debate... É um... Bom, tem... É um... Acho que o Rodrigo estava... É um do RPG, né? De horror infantil. Eu acho que surgiu uma pergunta do chat, se não me foge, né? Que era tipo assim... Tem como narrar terror e horror pra criança? Aí a gente começou a debater e tudo mais. Algumas pessoas já disseram que não, que criança não podia jogar isso, que não podia jogar aquilo. E eu fui vendo aquilo, né? E... E claro que pode. Por quê? Primeiro que a gente tem que deixar bem claro. Existe literatura de terror e horror pra crianças. É, pode. Não é como é pra adulto. Totalmente diferente. Pra adulto vai ler e vai achar besta. Mas pra criança sim. Existe sim. Tem como se jogar a história de horror, ter roupa pra criança. Usando-se... Se apoiando nessa literatura de roupa. Certo? Então, tem tipo que eu descobri... Me fui descobrir esse gênero literário com minha filha. Que ela adora essas coisas, né? Então ela vai lendo, vai conversando comigo, vai me mostrando. E aí eu vou... Vou me empolgando, vou olhando com ela. E eu acho massa porque eu me vejo na minha infância e nas relações que eu tive. E voltando a pergunta do Rodrigo. Eu acho que... E concordando com o Leandro, não precisa de muita pirotecnia. Eu acho que o que precisa mesmo é ter uma conversa com o pessoal que tá jogando. Pra gente entender um... É aquele levantamento prévio que a famosa sessão zero, né? Conversar o que a galera não quer ver, o que incomoda. Saber um pouco do que ela gosta. E também ouvir um pouco das experiências. Se a gente vai fazer um jogo de horror infantil com a galera adulta. É interessante eles falarem sobre o que vocês tinham medo quando vocês eram crianças. E histórias de trancor vocês ouviam no bairro de vocês. Porque às vezes você pega aí, você pode acontecer o que aconteceu agora, né? E o Rodrigo, a gente tinha a mesma história, só mudando o nome da personagem. E morando na cidade. Será, Rodrigo, tá ok? Dá uns 3 mil quilômetros de distância? Dois? Eu acho que é por aí. É a mesma história. Apenas o nome da personagem. Apenas o nome da personagem que é diferente. Então, é conversar, ver um pouco. E o narrador, ele pode usar essas informações. Porque quando você trabalha, né? É quase a mesma coisa da aula, né? Quem dá aula sabe. Quando você trabalha com os conhecimentos prévios do aluno, ele vai se ver ali naquela aula. E aí eu vou me remeter ao mestre, né? Paulo Freire. Que é trabalhar com o conhecimento do aluno. Conhecimentos prévios. O aluno, também o jogador de RPG. Ele não é tabula rasa. A gente não tá ali pra jogar as coisas na cabeça dele, não. Pra criar uma espécie, compartilhar. Os conhecimentos deles com os nossos. E construir uma história juntos, né? Eu, particularmente, eu penso assim, né? Eu gosto muito de ouvir a galera que tá na mesa pra poder preparar alguma coisa. E é legal quando você ouve o jogador. E o jogador se encontra naquela... E vai falar, que massa! Eu vivi isso, tudo isso. Isso é legal, né? Eu acho muito bom. Eu gosto muito de fazer isso. Dialogar. Importante. Sempre é o melhor passo. Show. Luiz Cláudio. Oi, cara. Depois de ouvir tanta gente fera, né? Fica até meio assim. Eu percebo... Eu percebo três coisas, assim. Porque dentro desse nicho, né? Que é o seguinte. Primeiro... Efeitos chaves, né? Eu acho que é um dos principais motivos da galera jogar com criança. Não sei se vocês perceberam, mas a maior parte dos jogadores que curtem jogar terror com criança, com personagens infantis, eles são adultos, né? Porque quando a gente procura fantasia, a gente procura algo que a gente não tem. A gente procura algo que não é, que a gente não tem e, às vezes, nós não temos mais. Então, a grande parada é a inocência. E eu chamo isso de efeitos chaves, que é um adulto relembrando o jeito que é da ser criança. E, olha só, eu estou sem a câmera, a minha câmera, eu não estou vendo vocês, mas eu imagino um sorriso nos olhos de vocês lembrando a brincadeira de criança agora há pouco, né? Estou comentando como foi. Então, isso nós temos o efeito chaves de você interpretar a criança e a nostalgia, né? De você viver, reviver aquele momento. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é, primeiro, garantir que ele possa fingir ser criança. E, segundo, trazer elementos da infância daquela pessoa. Então, se o cara tem 20 anos, eu vou pegar mais ou menos o que tinha naquele período de infância dele e trazer para a mesa. Não materialmente, é o método construtivista, né? Que ele estava tentando aí, pegar coisas que faz parte do cotidiano do aluno ou do jogador e trazer para a mesa. Agora, a pegada de horror, quando você está falando de crianças e até mesmo quando você narra para crianças, é muito mais de superação do que de morte. Até porque não é nem pouco como você vê uma criança morrendo no jogo, né? Mesmo que adultos estejam jogando. Então, eu acho que o grande barato de entender esse tipo de terror é se ligar que é um terror sobre superar, né? E não sobre morrer ou ser destruído. Eu acho que esse é o grande clima que a gente tem que trazer para a mesa. Então, o cara brinca de ser criança de novo. Ele vai ter a nostalgia do tempo em que ele era criança e ainda vai, cara, superar os horrores que ele tinha na época da infância. Seja o fantasma que dá chicotada com os cabelos na rua, né? Ou mesmo de um pai alcoólatra, de um divórcio dos pais, do algo assim, que ele estava trabalhando de novo através do RPG. Se você me demandar muito, eu acho muito legal lembrar a palavra monstro, né, cara? A palavra monstro vem de mostrar, né, mostrar. Então, muitas das vezes, quando você está enfrentando um monstro fictício, você está lidando com o problema real que você tem. E vem sendo, né, o que é mais importante. Perfeito. Eu vou trazer aqui um comentário. É mais comentário do que pergunta. Eu acho interessante o próprio Rafael. Claro que vocês dois também podem contribuir, mas acho que o Rafael pode falar mais. o que foi um comentário do Saulo DFB. Ele comentou o seguinte. Saulo Daniel. Ah, tá. Ele disse o seguinte. Essa parte de exploração de espaços da cidade eu não tive, mesmo morando também aqui em Natal. Tu podes contemplar sobre essa fala dele, Rafael? Bom, eu conheci o Saulo na pandemia, né, virtualmente. Não conheci presencialmente ainda. E eu não sei que parte da cidade onde ele mora, né. Então, Natal não é uma cidade muito grande, né, mas relativamente tem um tamanho. Dependendo de onde ele mora, talvez seja bem complexo esse processo, né. Eu morei em periferia mesmo, perto dessas zonas. Então, eu tinha essa questão, o acesso a esses locais, que é completamente diferente do processo de quem mora na cidade. Como eu morei perto de lagoas, de florestas, de escampados, de muita coisa que tem, ainda tem hoje em dia ainda, apesar da grande urbanização da área, mas ainda existe, né. Então, minha experiência foi essa na década de 90. Viver nesses espaços. Eu não sei bem onde o Saulo morou, pra mim poder falar, e eu acho que eu sou bem mais velho que o Saulo também, se eu não me engano, né. Uns 15 anos ou mais. Então, a cidade foi se transformando. Tem esse processo de transformação, na medida que ela cresce, até as próprias crianças que moram no bairro onde eu cresci, elas não têm a mesma experiência que eu tive na década de 90. Elas passaram a ter outra experiência completamente diferente nos anos 2000. E agora, nos anos 2010, por exemplo, minha filha mora lá no bairro onde eu cresci. E a experiência dela é outra. Quando a gente conversa, quando eu vou dar uma volta com ela pelo bairro, vou explicando ela, ó, isso aqui tem, isso aqui, tem isso aqui, tudo mais. E o Criança de Chiriza nasceu dos jogos que eu tinha com ela. A gente jogava uma campanha de Hora da Aventura. Jogamos um tempão uma campanha de Hora da Aventura. E ela começou a querer jogar algo na vibe de investigação. Por isso que eu escrevi o Criança de Chiriza nasceu a jogar. E eu fui colocando, e eu fui colocando, o jogo nasceu pra ela, né, e o Pedras Vivo achou massa, aí, não, isso aí tem que ganhar o mundo. Mas o jogo era um jogo interno, meu e dela. Então, quando eu vou fazendo o cenário, explicando as ideias das aventuras que tem, o Criança de Chiriza, que é o bairro onde nós vivemos, às vezes a gente joga, né. Desculpa, gente, perdão. Não, que é isso, não, que nada. Às vezes a gente joga, eu e ela, né, estamos jogando, e quando eu falo de alguns locais, os espaços, quando termina o jogo, eu tô dando uma volta pra lá no bairro, eu mostro a ela. Ó, nega, tá ali, ó, aquela ali é a árvore que você viu no jogo, de sábado. Ah, é mesmo, é aquele local onde você passou, essa aqui é... Então, da aventura que vem no livro, né, se passa numa creche, é vizinho à casa dela. Ah, legal. Então, eu não sei, eu tenho que conversar com o Saulo, porque no meu processo é bem particular, né, eu vivi no espaço, eu vivenciei no espaço, morei no espaço. Então, cada lugarzinho que eu passo no meu bairro onde eu cresci, na minha infância, me lembro o jogo, né, de investigação infantil, porque era o que a gente gostava de fazer, era o que a minha turma adorava. Era uma parada bem os cunes que a gente fazia na nossa época, né. Até às vezes de pegar grupos, né, escolhia dois, três caras pra enterrar alguma coisa na rua e fazer um mapa pros outros descobrirem, né. Claro que quem enterrou e esqueci, ninguém nunca mais achava. Bom, o Saulo respondeu. E achei o máximo que ele se falou. Pode falar, falando. Não, eu achei o máximo no texto do Mundo Escolhido, né, você contando como tinha aquele grupo na escola que depois conta as histórias com os mais novos, né, vai passando isso, né, de quais são as lendas e ver o que atualizando também. Eu não quero, se eu posso contribuir rapidinho. Tem uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando, vocês já estavam falando, eu tava, eu tô aqui viajando, né, Lice Lange tá comentando, da construção do mundo ao redor, talvez a gente mais volta, a gente conta, mas nós temos uma sensação de que o mundo vai te expulsar, conversando, sabe, de que tudo vai mudando ao teu redor, você já não consegue mais linkar com alguns costumes da molecada. A maioria que tá aqui falando, que tá aqui nessa mesa, é professor, né, então nós ainda temos a dádiva de ver essas mudanças, mas muita gente perde completamente o contato com a molecada da idade, e aí tem essa sensação de que, caramba, o mundo ao meu redor, não é mais o meu mundo. E eu acho que o RPG, quando você trabalha esse conceito de criança, de um personagem criança, você acaba usando da nostaluzia pra poder diminuir um pouco a tensão de não entender mais como as coisas estão. Você vê muitas reivindicações hoje de um filho não são compreensíveis pro pai. É necessário ter a mesma figura que tem um professor pra intermediar e falar, cara, calma que o mundo mudou. Não é verdade? Já tiveram essa experiência com alguém? Desculpa estar colocando uma pergunta. Não, não. E até interessante... Fala, Leandro, de... É até interessante que você falou isso, da diferença, porque quem é professor tem contato com essas atualizações todo ano. Agora, quem não é e nem tem, por exemplo, filho, sobrinho, nada disso, nenhum contato, fica muito estranho. E aí, até na época que a gente começou, o desafio quando a gente foi jogar Little Fears era justamente esse. A gente tinha medo porque a gente já tinha ouvido falar de jogadores que achavam que criança era boba. sabe? Então, ah, eu vou jogar RPG infantil, vou ter que só tomar a decisão idiota. Claro que não. De onde você tirar isso? Porque a pessoa... Mas a pessoa está tão afastada de convivência com criança, a gente não entende mais o que é oito anos, o que é dez anos, o que é seis anos. Assim, tem coisa, claro. Por exemplo, o meu sobrinho eu acompanhei a que ele ficava na minha casa praticamente desde que ele nasceu. Então, eu vi ele crescendo, eu vi ele tendo interesse por cada tipo de história diferente, eu sabia quem era os personagens e tal. E isso, quando eu fui tentar ensinar, apresentar um pouco a RPG pra ele, que eu fazia com as histórias que ele conhecia, né? Misturava, fazer alguma coisa assim. Porque é o que ele sabe. E não faz, ele tá pra eu parar, e você vai aprender esse tema, eu falo, não, é uma história, vamos contar junto e vai. Então, tem isso, mas quando a pessoa não tem nenhum convívio, eu tenho muito pouco, acho que acaba atrapalhando o que você falou que é o efeito Chaves, né? A pessoa não... Ela caricaturiza, né? É assim, eu acho que a graça de quando você interpreta alguém é você tentar entender o personagem, né? Seja ele quem for, e não você tentar fixar ele numa visão que é plana, né? Estereotipada, né? Isso. Sim. O Saulo respondeu aqui pro Rafael dizendo o seguinte, que ele morou na infância em Felipe Camarão e Cidade Nova, e basicamente ficava só em casa e na escola. Aí, dois bairros tem história, viu? Dois bairros tem muita história aqui na cidade, viu? Boa, boa. Faltou dar uma voltinha, viu, Saulo? Faltou dar uma voltinha, viu? Muita história, dois bairros tem muita história. Eu vou explorar a fala do Rafael, que mais uma vez eu me enxerguei também no relato dele. O bairro do cemitério que eu morava é um bairro marginal da cidade, do centro da cidade fica na margem da cidade e próximo de um rio que é grande que a gente chama aqui do rio Guamá. Não é à toa que o bairro se chama Guamá. E como a nossa vida era muito de rua, nossa, só pra vocês terem uma ideia, uma das diversões pra gente é quando dá final da tarde a gente já ficava olhando pro céu. Quando começava a ficar cinza a gente já sabia, vai chover. Aí todo mundo se preparava porque quando começava a chover todo mundo pra rua curtia chuva junto. Porque tinha uma série de brincadeiras pra fazer na chuva. Então... Na chuva. Que legal. Na chuva. A gente tinha muita brincadeira de chuva. Só pra gente ter uma ideia, só fugindo um pouco da questão do terror, mas uma das brincadeiras que a gente fazia é, por exemplo, nas valinhas que levam pro bueiro, elas são bem cavadas que quando chove uma chuva relativamente forte fica tão cheio d'água com uma certa correntinha entreza na vala que a gente pegava barquinhos montados e colocava na vala e a disputa era quem chegava primeiro no bueiro. Olha a brincadeira. Mas aí, o que eu tô querendo dizer é o que o Rafael falou que depende muito do espaço em que você cresceu enquanto infância e o que ele poderia te fornecer de experiência e principalmente da experiência popular daquilo que é estabelecido culturalmente dentro daquele espaço social que tu tava inserido. As crianças que não crescem numa área simples, vamos dizer que elas estão, por exemplo, condomínios muito fechados ou áreas de prédio, talvez elas não vão ter essas experiências que nós chegamos a ter. e aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu tô dando essa volta toda e eu vou fazer a seguinte pergunta. Como vocês explorariam uma aventura de RPG com terror tendo personagens infantis para aqueles que não tiveram esse tipo de experiência com esse contato popular? Dessa vez, eu vou mudar um pouco a ordem. Vou começar com o Rafael. Então, você citou um bom exemplo aí, o condomínio. O condomínio também tem suas histórias. É aquela sala que eles prendem as crianças lá dentro. Tem aquele zelador mal-humorado. Então, o condomínio também tem suas histórias. Não são grandes histórias como a gente tem nas periferias, nos espaços, mas o condomínio também tem suas histórias que dá para se explorar bastante. Tem os locais e a coruja que mora na caixa d'água. Então, tem muita coisa que se pode explorar também em um condomínio. Que podemos usar o carro que chega... Olha, todo o condomínio tem um carro que está parado pelo menos uns 10 anos. Todo o condomínio tem esse carro. Esse carro antigo que está parado há pelo menos uns 10 anos. Então, sei lá, esse carro pode ter alguma coisa. Por que aquele carro está parado ali? Quem parou? E às vezes, ninguém nem sabe quem parou, né? Ninguém nem sabe assim. Os adultos sabem de quem é o carro e quem pertence, né? Mas a criança não sabe. um carro que está parado ali no local há 10 anos para uma criança que tem 6 anos. Para ela, ele está parado ali há séculos. Então, existem muitas pequenas histórias que nós podemos explorar também em um condomínio. Num bairro de classe mais elevada, num condomínio de casas. Então, é explorar o local mesmo. Olhar, saber. Eu acho que o principal ponto é ouvir a criança. porque a criança, ela é extraordinária na sua imaginação. Então, ela vai sim conseguir até nos menores espaços, nos espaços mais improváveis, elas vão conseguir contar suas histórias, contar os seus medos, contar suas vitórias. Ah, eu consegui ir lá em cima na caixa d'água. Eita, num condomínio, dependendo da altura do prédio, né? Na década de 90, temos prédios pequenos aqui em Natal, né? Hoje não, são prédios enormes. Então, também tem a história do elevador. Ah, quem entra no elevador de dia e à noite? Então, tem muitas coisas que podemos explorar também dentro de um condomínio. Eu acho que, que a gente já, pra dentro do condomínio, a gente puxa mais pra aquela ideia de mais moderno, né? Não é tanto aquela lenda que a gente vê nas margens da cidade, né? Nos bairros periféricos. Mas eu acho que tem muito pano pra manga também nos condomínios aí, né? Eu ouvi a galera saber quais são as lendas daquele local e explorar. Tem sim, muita coisa. Antes de eu passar pro Luiz Cláudio, Rafael, quero te elogiar. Eu adorei essa tua fala. Em vez de tentar trazer a cultura de um outro lugar pra um grupo que nunca viu, tenta explorar a sua cultura dessas crianças, que elas também têm muito a oferecer. Amei tua fala. Luiz Cláudio. Vamos lá. se ligar, prestar atenção, quando a gente era criança, os nossos maiores medos não estavam em ambientes externos, estavam dentro da própria casa. O monstro debaixo da cama, o armário, o corredor, o banheiro. Por quê? Porque o terror, o principal espaço do terror é psicológico. Lembrando que a gente está falando de terror, né? Eu estou bem focado aqui na ideia de terror. Então, assim, você tem primeiro um estranhamento, né? E aí, por conta desse estranhamento, vai criar o gancho. Eles vão tentar descobrir o que está acontecendo. Aí vem o grotesco do sobrenatural. Né? Então, assim, o que eu faria? Eu não entendo. Acho que não precisa ir pra fora. Você está de um quarto com o seu irmão, dois personagens jogadores, e aquela infiltração em inglês, está vendo aquela ali? no canto da parede, ela está se mexendo, cara. E por que ela se mexe? E aí começa toda a investigação, né? A ideia é você comprar o estímulo psicológico. Daí você pode focar em qualquer ambiente emocionado. Agora, sendo no caso de uma criança, é muito mais fácil você criar o deslumbre, né? O estranhamento. Por quê? Porque tudo vai pra uma criança. Quando falta luz, você adulto, pega uma velha e acende, uma lanterna. Quando falta luz, uma criança tem medo. Então, você consegue criar um tipo de estranhamento com coisa simples. Minha mãe está... A menina faltou a escola ontem. O que será que aconteceu? Essa é a lei que todo mundo está agindo com o que você é como se fosse também da professora. Então, eu acho que é um espaço com criança e você nem precisa tirar ela desse ambiente. Gente, só um comentário. Eu estou partindo do princípio que estou jogando com adultos, tá? Eu nunca tive experiência de jogar com o que eu gostaria, mas eu nunca tive. Criei com criança mesmo, tipo, né? O jogador ser criança. Leandro? Eu acho interessante porque até você falou dessa questão do terror sendo no ambiente fechado e aqui em São Paulo eu estou num bairro que é na Zona Leste que é intermediário, né? Ele é urbano, só que ele é periférico. Então, a minha, toda a minha vivência enquanto criança foi ao redor de uma fábrica em processo de ruína. Ela era uma fábrica que empregava todo mundo do bairro, ela foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando e agora ela... Agora, quem mora no mesmo bairro que eu e eu moro no mesmo bairro desde sempre, assim, você só tem as ruínas da fábrica e ela serve como estacionamento. Então, tem tudo isso ao redor e tinha história de quem foi pegar pipa e caiu e morreu. Ah, os trabalhadores de lá viam vultos atrás do forno que faziam porcelana. Então, tem essa questão do ambiente urbano que tem umas coisas que continuam até hoje. A história que eu era criança tem ainda hoje, né? A influência dessa fábrica no bairro. Mas, se a gente for pegar, com o próprio exemplo do condomínio fechado, eu acho que tem uma coisa que dá pra usar bastante no horror e principalmente o horror oriental tem usado de um jeito interessante que é a questão da tecnologia, né? Você, todas as crianças tem um Pokémon GO aqui no bairro. Vai, todo mundo tem instalado, tá no Pokémon GO e começa a explorar o condomínio com o Pokémon GO. só que num dado momento no lugar do Pokémon aparece uma coisa que não era, o sistema pela tela do jogo aparece, mas você olha assim, você vê e fala, não tá cadastrado em nenhum site, não tem. O que que tá acontecendo? E aí você pode usar pra encadear ideias, assim, começa a interferir em outros programas do celular, né? A criança, 10, 11 anos que já tem um celular para interferir, manda mensagem, começa a pintar na babá eletrônica do irmão mais novo, então faz alguma coisa relacionada a isso, assim, aí você descobre que teve alguma coisa na condomínio e você usa. Eu acho que é uma coisa que a tecnologia é um recurso que pode ser usado principalmente porque ela não necessariamente você precisa ver alguma coisa cair no horror, no grotesco, mas ela permite fazer um jogo de sons, de coisas que não funcionam e poderiam não funcionar normalmente, mas a criança maximiza aquilo, né? Pode ter uma, no final da sessão, ser algo descobrido. Ah, na verdade, tava interferindo e tava testando uma atualização nova. Beleza? Mas, porra, não. Pode não. Se você me permite viajar no que você falou, essa ideia de poltergeist, né? Antes mesmo do japonês, do terror asiático, poltergeist trabalhava isso, com televisão. A televisão vai ser um canal para o mundo além, né? Eu tô falando do poltergeist na década de 80, porque esse recente não é o valor, não. E você falando do poltergeist, você já viram a primeira temporada daquela série Channel Zero, uma coisa assim? Que eram todo mundo... Nossa, a ideia, agora que você falou do poltergeist, me vê a ideia, porque é assim, quando eles eram crianças, todos os amiguinhos do bairro sentavam na frente e assistiam o mesmo programa de TV. E todo mundo lembra detalhe, fala, nossa, você lembra do Capitão Pirata? O que fazer é isso? E todo mundo, ah, eu lembro, eu lembro. E aí, esse programa volta a passar na TV hoje em dia. Aí, você viu que legal? Voltou o programa. Aí, o pai deles, você falou, que programa? Você tá falando? Ah, que a gente assistia, lembrava? Ah, eu lembro que vocês falavam, todos nós lembravamos, mas a gente até achava graça, porque não tinha esse programa. Vocês estavam vendo isso? Não tava dando nada. Aí, todos... Ah, como assim? Não, não sei. Eu não tô apaixonado. É uma série, é uma série, deve ter dez no máximo, acho que o Eto. E aí, eles vão investigar o que que acontece e começa a ter uma... E é uma coisa assim, mistura, né? A nostalgia que é, são os adultos lembrando do programa, mas muito bem narrar. Tanto que você pode fazer narrativa dos dois, tem, que nem o It, Você naquela versão, e hoje, não tem problema. você junto com uma coisa... E aí, eu acho que até aproveitando a sessão zero, vocês podem, por exemplo, se alguém fosse adaptar justamente essa ideia pro jogo, você pode falar, beleza, gente, qual era o programa predileto de vocês? Ah, era ele. E cada um dá um detalhe do programa, e aí você usa isso, o programa que os jogadores criaram, pra ambientar a história e vai desenvolvendo, né? Ah, então, na verdade, isso que você criou é um reflexo do seu tio, que era isso, isso e isso, você tava fazendo. Você tá... Teve, você desenrola traumas do personagem, real, personagem daquele programa que não existia. Olha, eu não sei de vocês, mas eu tô arrepiado, tô sinceramente arrepiado aqui, viu? É uma coisa que pode ser feita, né? A doida, eu vou progar essa série. Ué, nossa, deu uma travadinha aqui, vocês escutaram o que eu falei? Sim. Ah, tá. Sim, sim, você tá arrepiado. Mas tá arrepiado por quê? Tá comigo na noite no banheiro ou em noção? Não, eu fiquei principalmente, o que mais me deu a ser agonia foi a ideia do Pokémon Go. Rapá, a imaginação foi longe. Tem, tem, tem uma aventura no Chamada de Cthulhu, que é contemporânea, de uma editora britânica, que faz uns cenários bem curtinhos, né? E essa aventura dura uma hora, se você mestrar de acordo com o livro. que é um, eles estão desenvolvendo um protótipo e você é um universitário que tá sendo pago pra testar o protótipo por uma hora, pra ver se funciona e tal. Porque aí começa a acontecer umas coisas assim, você vai tendo contato com as Dreamlands, com a Terra dos Sonhos, né? Então vai interferindo e vai vendo, você vai descobrir coisas naquele ambiente fechado. Então é quase como se fosse um Escape Room de uma hora, de chamado de Dream. E que dá pra adaptar para as crianças, por exemplo, a gente brinca com o Clube dos Cinco ou alguma coisa meio assim, você tá de detenção, só que alguém conseguiu destravar o Wi-Fi. E aí você vai passar lá e começa a acontecer algo assim. Pode ser, né? Uma história curta, fechada num lugar assim, num muito espaço. Assim, posso? Se você me permite, se eu puder contribuir rapidinho, o Cifer Kim, ele fala isso em alguma entrevista que ele fala que ele sempre pega o terror a partir de algo dando a pessoa. Eu acho que foi o, eu não sei quem foi, acho que foi o Rafael que falou do Paulo Freire, de fazer esse construtivismo, de pegar alguma coisa da pessoa e trazer pro fantástico, né? E eu acho que essa é uma grande forma de você criar um link. É porque eu sempre tenho um pouco medo, um medo de abusar disso e de repente ferir mesmo o sentimento de alguém. Mas, por exemplo, o sagramento, né, que falam, que é... Pode falar, desculpa, pode falar, perdão. É uma questão, em RPG em geral, mas em terror principalmente, até por causa da Sessão 1-0 você aborda a pergunta, né, porque tem a questão do sangramento, às vezes você fala, ai, nossa, é tão legal, tão pesado, e o jogador que tá do seu lado teve um trauma com isso, então você quer dar mal no personagem, ou no jogador, mas desculpa, desculpa, Pedro. Não, não, mas assim, se você tiver com os cintos de segurança, de brinca, né, para quem não conhece, seriam formas de você romper a narrativa, ou de avisar o narrador, ou elaborar isso antes, você consegue até mergulhar, né, em alguns problemas típicos, ele fala assim, ó, nada muito absurdo, né, depende de um divórcio, uma coisa assim, para trazer ainda mais drama para aquela situação, porque eu costumo dizer que o bom terror, ele flerta com drama, porque eu preciso me identificar, tem uma série agora, sabe, a gente, está dando dica de série, uma série, a missa da minha noite, acho que é isso o nome da Netflix, eu estava vendo agora há pouco, vocês estão sabendo dessa série, não? Eu vi, vi falar, não, viu? É, 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 é boa, e eu estava vendo, e ela é uma curmosa, né, porque ela está criando os laços de drama para te pegar, né, então, quanto mais link você colocar, com ele, com o cara, com os cotidianos, maior a chance de identificação, consequentemente, quando vier o choque, que eu chamo de grotesco, gente, não no sentido de, não é no sentido de notuoso, ou mesmo de brutal, mas de algo fora do, é isso que eu chamo, é isso que eu entendo o grotesco, tá, quando vem o fora do padrão, o grotesco gera a ruptura, então, quanto mais for um temor para a infância, né, mesmo, maior a chance daquilo ser impactante, tomando cuidado para não fazer sangramentos, como alguém falou, acho que o Rafael, fantástico esse termo, eu não conhecia, perfeito, gente, eu vou avançar aqui para a terceira pergunta, porque a segunda, ela foi contemplada em várias falas aqui, aí eu disse, ah não, os meninos já falaram, eu não vou ficar perguntando para eles ficarem falando de novo, eu vou explorar aqui alguns detalhes, não sei se vocês perceberam, mas eu meio que transformei aqui num bate-bola aqui com os meninos, então, a terceira pergunta é a seguinte, muito bom, para você, em termos de cenário e sistema, o que um RPG com personagens infantis deve trazer? E para começar, Luiz Cláudio, muito excelente, porque, olha, essa pergunta é maravilhosa, porque eu tinha muito preconceito para jogar com crianças, né, ele é preconceito, eu estou adorando fazer isso agora, e por quê? Porque eu estava pensando assim, o que vai fazer alguém deixar de jogar com um bárbaro para jogar com um moleque cheio de tinha, não andando de bicicleta? E eu tinha muito essa dúvida, eu já tinha um cenário criado, né, e eu queria criar algum tipo de elemento que dessem que você realmente gostava de jogar com uma criança. E eu percebi que o que é necessário, na minha opinião, tá, gente, pelo amor de Deus, é trazer ao máximo os jogadores para a mesa, para as experiências deles contribuírem, que é o que o Rafael falou, e essa é a primeira situação. Que no caso dos Sinistros e Monstros, eu usei a narrativa compartilhada, cada um deles consegue influenciar diversos aspectos, das regras e da aventura e do cenário. Porque eu acho que a narrativa compartilhada, ela é a melhor forma, cara, de você, que, aí saindo um pouco do jogo para crianças, mostrando outros esforços, é você fazer com que o filtrão do jogo também participe da olhada que está observando o cargo e a primeira coisa, eu acho que a narrativa compartilhada, ela ajuda muito a criar uma integração. Segunda coisa que é uma crítica que eu faço a alguns, gente, uma crítica pessoal, não estou dizendo que eu quero responder, pelo amor de Deus, a alguns jogos de terror que eu acho que a maioria não é terror, é fantasia urbana. E aí, se eu não estou criticando, vou falar, meu RPG, que é um obscuro, não é terror, é fantasia urbana. Por quê? Porque se você pode revidar, não é terror. no caso, o Call of Coutinho não é o Coutinho não é o Coutinho, Você está completamente ferrado, não é? E quando você joga com criança, não tem que revidar. Então, é terror mesmo. E aí, entra aquela palavrinha, notícia. Então, a segunda coisa que você tem que ter no jogo de terror para personagens de criança, seria a importância, a incapacidade de vencer o monstro através do jogo. Você vai ter que ter uma investigação, um perfil infalível, para dar a inspiração do rumo, você vai ter que ter uma investigação de crianças inseridas, um plano infalível, alguma coisa que possa vencer esse monstro. E o segundo, a terceira coisa, eu acho que é a metáfora, porque uma coisa que eu estou gostando muito de trabalhar com horror para crianças, lembrando, horror para adultos jogando com crianças, é a metáfora, porque é muito interessante, às vezes o cara cria um monstro durante o jogo, eu pergunto, o cara cria um monstro, e eu vejo, ali naquele monstro, vários pedacinhos do medo daquele adulto, sacou? Que tinha criança, ou que ele ainda tem, alguns temores, eu acho que esses três efeitos são fundamentais para um bom jogo, envolvendo crianças a gente tem que pôr. Boa. Leandro? Eu aproveitando, né, esses elementos, eu acho que também, o que até foi comentado na questão do drama, né, e do terror, eu acho que mecânicas que favorecem relações entre personagens, também é interessante. Então, quando você, quando você ajudar um personagem, isso é reforçado pela regra, eu acho que colabora. por exemplo, pegando um exemplo do Little First e também o que a gente viu no Infante Terrível, no Little First tem uma coisa que é o Believer, a crença, né, então você vai fazer uma ação pelo grupo, o outro jogador pode usar pontos, né, e quanto mais novo, mais crença ele tem, porque mais acredita na imaginação, tudo é possível para a criança mais nova, e à medida que vai ficando velho, vai diminuir essa crença no jogo, né, então você pode apostar no outro, e falar, não, eu acredito em você, e você dá vantagens para ele, se ele tem sucesso no teste, volta para todo mundo que investiu o ponto dele, se ele fracassa, todo mundo perde os pontos, os próprios pontos, assim, é meio que uma desilusão, então simula bastante isso, né, dá uma sensação, olha, você, você aposta demais, você pode ter tanto um resultado maravilhoso que reforça o grupo todo, reforça os vingos, reforça os lá, como aumenta a sensação de impotência, porque você fala, nossa, esse é um amigo que ia ver o imposto, e ele falhou, a gente apostou nele, e agora, a gente faz o que? Então, esse tipo de mecânico eu acho bem interessante que em termos, em ações, reforça os vingos, né, mas também aqueles, o que é bem comum agora, né, já existia há algum tempo, mas mapa de relações, para você saber, ah, eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano, eu, fulano roubou meu brinquedo predileto, meu carrinho, e aí eu não gosto mais dele, fulano, uma vez derrubou meu sorvete, coisas assim, birra, criança, mas também que pode ser, nossa, nosso bebê de dia, na chuva, e nossa amizade vai ser para sempre, coisas assim, esse tipo de frases, que ajudam a vínculos, que é bem do universo infantil, que para você, adulto, você fala, nossa, mas o que tem a ver, o sorvete, com o outro, não, mas a criança, nossa, ele derrubou o meu sorvete, então, esse tipo de coisa, que reforça, tanto o cenário, quanto as relações, entre as crianças, eu acho que é bem interessante, né, para a experiência que eu já tive, com os jogos, e o cenário, eu acho que quanto mais misterioso, misterioso, e familiar, ao mesmo tempo, porque é aquela, você conhece um bairro, mas você sabe que tem uma casa estranha, mas você não sabe a história, e aí você vai descobrindo, minha tia disse que quem morava lá, morreu por isso e fiz, ah, não, minha tia falou que eles se mudaram, mas deixaram o gato, ah, então aquele gato é dele, e você vai criando esses detalhes, você vai descobrindo o cenário, é familiar, porque é um bairro, porque a criança, geralmente não vai explorar, missões que salvam o mundo, né, mas, você vai explorar o cotidiano, mas ao mesmo tempo, você não conhece, você vai pegando informações, de pouquinho em pouquinho, montando, e o que a narrativa compartilhada, pode colaborar, é isso, você como narrador, como mestre, você não precisa ter isso, de antemão, você fala, pô, e aí, aquela casa lá estranha, né, o que ela tem de estranho? Aí você vai pegando, criando essa questão de boatos, né, e quais boatos, e é muito legal, tem um amigo meu, que ele mestre horror há muito tempo, que ele fala, cara, uma coisa que você aprende com o tempo, é que você pode planejar o esquema que for, quando você chegar na mesa, você ficar quieto, ouvindo, os jogadores criarem teoria, você fala, nossa, isso é melhor, eu vou pegar, e vou usar aqui, e o pessoal vai ficar errado, porque, nossa, viu, era aquilo, o exato criou, mas é conjunto, né, é grupo, você valoriza, e acho que isso que faz o jogador, querer jogar mais, nossa, eu tô fazendo diferença na história, acho que são esses elementos. Que jogue a primeira pedra, o narrador que nunca utilizou uma ideia dos jogadores. Rafael, manda lá. Eu acho que é uma coisa boa, né, então, eu vou levantar, vou começar falando pelo, respondendo, por uma bandeira que eu sempre levanto, quando eu participo de lives, que eu acho que o primeiro ponto que tem que vir no RPG, para atender essas demandas, é, antes de se pensar no RPG, é se pensar no grupo. Eu levanto muito a bandeira da acessibilidade, né, não adianta você, vou, não quero criticar o sistema A ou B, mas eu vou pegar o exemplo aqui, o Juliano está falando do chamado de Cujulo. não adianta, eu sou muito da defesa, né, tanto que eu faço isso, porque, é, eu acho que o jogador também tem que se apropriar, do, do jogo. O jogador tem o direito de se apropriar do jogo. Então, não adianta eu chegar, no espaço da acessibilidade, eu chegar num grupo, para narrar um jogo, que aquele grupo não vai ter condições, de adquirir aquele livro, e jogar por si só. É, eu sou, eu defendo muito, essa bandeira da acessibilidade do RPG, e eu procuro usar RPG, acessível para aquele grupo. Claro, se eu for jogar com meus amigos, que está todo mundo muito bem hoje, trabalhando, aí eu vou pegar um chamado, vou pegar uma coisa mais pesada, eu sei que eles têm acesso aos livros, mas se eu for jogar com um grupo, que não tem acesso, eu vou procurar um jogo, que seja acessível ao grupo, que eu defendo, que o jogador, ele tem que também ter, se apropriar do jogo. E antes de avançar na resposta, eu vou contar uma história, eu adoro contar essa história. Não sei se vocês sabem, eu escrevo bastante mini jogos. Eu tinha um projeto na escola, está parado, porque eu estou na gestão escolar, mas vou voltar para a sala de aula, ano que vem, e vou retomar. Então, quando eu fiz projeto de mini jogos, você vai dar esse exemplo, da apropriação dos jogadores. Eu consegui aprovar por três anos seguidos, uma verba para comprar livros de RPG para a escola. Só que o processo burocrático de compra com verba escolar, é muito complicado. Existe a verba, só que é muito complicado. Por quê? Porque muitas nossas editoras, elas não têm, não se adequam à burocracia, dos recursos públicos para comprar livros para a escola. Então, perdi verba para o primeiro ano, eu perdi o segundo, perdi o terceiro, no quarto, eu disse, não, agora eu vou escrever os jogos, e pega a verba e compra uma impressora e um computador. Então, eu passei a imprimir mini jogos, e distribuí para os alunos. Comprei uns jardins, fazia atividade na escola, e distribuí o jogo para eles, eles iam felizes da vida, jogar em casa com seus primos, irmãos, e quem for mais. E tem uma história muito engraçada, que é um aluno que morava vizinho da escola. Aí eu terminei a aula, eles foram para casa, e eu fui nessas profissões, eu me desconto, quando eu estava saindo, estavam os meninos na área gritando, tá roubando, tá roubando, tá roubando, a gritaria, ela tá roubando. Aí, quando eu passei na frente, eu falei, olha o professor aí, professor, vem cá, professor, fulano tá roubando. Eu entrei, licença, o que aconteceu? Não, porque fulano tá roubando aqui, ele inventou uma regra que não existia no jogo. Aí eu perguntei, o que foi fulano que aconteceu? não, professor, é porque eu fiz uma adaptação. Olha aí, o cara se, uma criança, 10 anos de idade, ele se apropriou do jogo. Se ele teve a necessidade de fazer uma adaptação, não vou entrar no método, se tá certo, ou tá errado. Eu vou entrar no método, que ele se sentiu confortável, pra mexer no jogo. Entendeu? Ele se apropriou, e eu acho que, eu defendo isso, a questão da acessibilidade, que todo jogador, ele tem que se relacionar com o jogo que ele tá jogando. Ele tem que ter o poder de se apropriar do jogo. Eu fico até emocionado, porque eu não me lembro dessa história. Acho muito massa, né? É massa, me toca bastante, me toca bastante. Então eu defendo isso, que o jogo, ele seja primeiro acessível, certo? Depois, respondendo a pergunta do Rodrigo, a linguagem, eu acho que o jogo, é muito complicado, um jogo, um sistema que quer tratar de horror, querer tratar de tudo. Não dá pra você abraçar tudo. Se você quer um jogo, pra ser um jogo de horror, você tem que abraçar, com mecânicas voltadas pro horror, e as outras mecânicas, você deixa a coisa totalmente simples. Mas, a mecânica do jogo, ela tem que te dar aquela atmosfera. Ela tem que se casar com a proposta. Não adianta você ter um jogo que a proposta é um jogo de horror, e você não tem mecânicas de horror, mas tem mecânica pra combate. Mas a proposta do teu jogo é outra, cara. A proposta do teu jogo é horror. As outras coisas, as outras ações, no meu ponto de vista, devem ser até simples de fazer. Mas o jogo sim, a base, o cerne, a mecânica, tem que ser o horror. E eu gosto muito dessa ideia, que o Leandro falou agora, que eu acho, tô ouvindo o Leandro aqui, eu tô muito massa, ele sempre troca nesse ponto, eu acho muito bom, Leandro, quando você fala do poder do jogador. Eu não escondo de ninguém, eu sou um narrativista. Tudo que eu escrevo, ou jogo, o jogador tem que ter poder. O mestre não é dono de nada. Ele tá ali pra construir uma história, compartilhando com o grupo. Então eu adoro mecânicas, que dá poder ao jogador. Tanto que meu sistema favorito é o feito, né? Então eu adoro. Então se, então pra mim, todo jogo, ele tem que ter esse poder do narrador, do jogador. Por quê? Porque o jogador, ele vai interagir com a história. E ele interagindo com a história, né? Aí vem até, o Luiz fala aqui, o jogador vai dar ideias, ele vai botar suas expectativas no jogo, ele vai falar, né? E às vezes, nesse processo de compartilhar, do crescimento da história, a história, ela vai tomando um rumo, bem melhor do que tinha, que se fosse só, aquela trilha que o narrador pensou pro jogo. Não, o jogador tem que ter o poder de interagir ali, ele tem que interagir. E eu acho que o jogo, ele deve se acertear a isso. A mecânica deve casar com sua proposta. Não adianta você fazer um jogo de horror, terror e não tem proposta pra ir, e não tem mecânica pra ir, isso tem que ter. Aliás, eu acho que o principal é isso, o resto pode ser totalmente supérfluo. Sei lá, pode ser até sucesso, sucesso com consequência e falha, mas a mecânica voltada pra proposta do horror, ela tem que ser totalmente isso. de que alguém olhe pro jogo que ele já jogou e se lembre e diz, ó, aquele ali é um jogo de horror, porque ele tem mecânica pra horror. Eu acho que a relação, proposta e a mecânica é a melhor coisa do que tem que ser feita. Eu brinco, eu falo muito pros meninos, às vezes, né, a gente tá conversando, a gente troca muita ideia num grupo, num escolhido, sobre, sobre criação de jogos e tudo mais, aí às vezes a gente tá conversando, eu falo pros meninos, ó, o seguinte, quando você vai criar uma mecânica pra um jogo, o importante é você emular, criar uma mecânica pra emular a proposta. As outras coisas, dirigir um carro, correr, cavar, não sei o que, isso é supérfono, faz o que é, tem que ser, né, nenhuma outra mecânica deve ocultar a mecânica da proposta do jogo. Pronto, acho que era isso que eu queria dizer. Ela tem, a mecânica da proposta do jogo, ela tem que ser o, o charme do jogo. Aquilo que você olhe e lembre daquele jogo, cara, aquele jogo, tem uma mecânicazinha massa, velho. É isso que tem que ser. Escutando o Rafael falar, me faz lembrar, num, mais ou menos um ano ou dois, que eu tive a oportunidade de conversar bastante com o John Borgé, sobre mecânicas e sistemas. Pra quem não conhece, o John Borgé é o Torre de Terra Devastada e Abismo Infinito. E ele tinha uma frase sobre game design, que sempre batia assim na minha cabeça, plá, plá, porque era sempre um, uma tempestade de ideias, quando ele falava e fazia eu refletir. Ele dizia o seguinte, Raga, quando tu for desenvolver um jogo, tu tens que ver qual é a proposta do jogo. O que tu queres alcançar no jogo? Se é terror, foca a mecânica do terror e abstrai todo o resto. Olha essa frase, abstrai todo o resto, porque todo o resto não é o foco. E aí eu vou dar um exemplo, aí vocês estão falando, Raga, do que tu tá falando? Vou tomar o Terra Devastada como um exemplo. O personagem ser arte marcial, ser bom de computador, ser muito inteligente, é só mais um dado que ele ganha em qualquer parada de dados. O foco do sistema é a convicção e a possibilidade de você ir perdendo convicção ao longo do tempo de jogo. Quanto mais você perde convicção, mais você vai perdendo a noção de realidade e você vai ficando cada vez mais frio conforme os eventos vão acontecendo. Dá pra ver isso bem tátil no sistema do Terra Devastada que coincide muito bem com isso que o Rafael tá falando. Então, eu achei muito show. Fala de todos vocês três, foram muito legais, mas eu achei que a pegada foi essa mesmo, Rafael. De saber o que é o foco do jogo e o quanto você consegue enriquecer as mecânicas pra esse sentido. Claro, você não vai abandonar tudo o resto, mas você simplifica o resto de tal forma que abra a avenida pro principal que é explorar a proposta do jogo. Aí, diante dessa fala, eu vou pedir pra que o Luiz Cláudio e o Leandro complementem um pouco mais com as suas experiências. Luiz Cláudio. Com a experiência de bom tempo, no caso. O desenvolvimento, por exemplo, do seu jogo. Se eu achei esse ponto do Rafa, é muito interessante. Eu tô aqui só aprendendo, né, cara? E ela é má. Eu tô pensando aqui, realmente. Por exemplo, o Felipe de Morte é uma pergunta sobre amedurecimento, né? Onde você... A atualidade mental, ela se afasta da atualidade física durante o jogo. Esse é o grande parato, a grande mecânica do jogo. E isso é isso porque à medida em que você vai tomando atitudes de adulto e também tomando sustos e traumas, você vai tendo esse envelhecimento precórdio. E isso vai tirando de você o dom do simulismo. Porque simulismo, na verdade, são as pessoas... A gente chama de adolescente, mas eles são crianças. Porque nenhuma criança gosta de ser chamada de adolescente. Por isso que no jogo a gente tem as manhã salva explicando isso, né? Então, essa mecânica é bem legal porque à medida em que você vai ficando com o corpo ideal mental mais velho, você perde a capacidade de ver os monstros, mas vai ficando mais habilitado com outras coisas. Entendeu? E outros aspectos do teste mostrando que está ficando mais velho precaturamente. Porque tem instâncias em que você vai perder a consciência, né? Outra coisa interessante que eu estava falando sobre sobre a a a a a a a matemática eu lembrei que dentro de nós também tem uma pequena então continue. Vocês já viram o ponto e vírgula? Vocês sabem o que que significa o ponto e vírgula, né? Vocês sabem o significado do ponto e vírgula, não, né? Manda bala, fala logo, gente, eu caí. Ah, não, pode falar. Tá, eu vou explicar. É que assim, o ponto e vírgula ele é um símbolo do combate ao suicídio e e os sinistros e monstros acima de tudo ele tem uma missão que é combater o suicídio a depressão a ansiedade. E e o ponto e vírgula ele é o símbolo do combate ao suicídio por quê? Porque uma etapa da tua vida acaba pronto mas outra começa vírgula, né? Ou a gente também chama de continue, né? Continue do jogo e tal. E tem uma jogada de continue no sistema, né? Que seria a representação do ponto e vírgula aonde o apoio dos teus amigos faz com que você não venha a morrer, né? Você gera uma narrativa compartilhada ali pra ele te salvar. justamente trazendo essa coisa da unidade do apoio num momento de crise. Então eu tô lançando aqui talvez a gente possa refletir de que a própria regra ela além de servir para imunizar o clima do jogo ela também tem uma mensagem na regra. Eu não tô falando só de sinistros e monstros mas de qualquer RPG ele tem uma mensagem implícita ali. No caso do João e John Bolger que tanto o João quanto o John são incríveis é a ideia de você não esfriar emocionalmente de você se manter civilizado se manter empático, né? As regras ecoam nisso, né? Então é bem legal quando a regra ela também transmite uma mensagem na verdade. Meandro? Então, ouvindo isso essa questão da regra a importância da mecânica central ao tema eu lembro até uma discussão que rolou um tempo entre o designer do Little Fears que o jogo é de 2001 e na primeira edição foi considerada muito pesada porque ele trabalhava com temas de infância então criança desaparecida abuso infantil tudo isso era uma edição pequena mas ele abordava e as histórias tinham os reis ligados aos sete pecados capitais então tinha o rei ligado à luxúria que era ligado à pedofilia esse tipo de coisa então os temas eram pesados mas ele com todos os avisos ainda assim era um suave muito pesado então a nova discussão ela deu uma minimização para ficar mais palatável como produto então ele diminuiu um pouco e aí tinha uma discussão que aconteceu entre dois designers esse e um que fez um suplemento para o Chronicles of Darkness o novo mundo das trevas que chama Innocence que é para você jogar com crianças que era na verdade foi uma discussão foi uma alfinetada que o designer do Innocence ele falou no meu jogo as crianças não tem nenhuma mecânica de poder e nada que faça diferença para elas para o jogador porque eu acho que é digamos ele usou um termo eu acho que é imprudente você fingir que o poder da imaginação pode lidar com problemas reais que nem aí foi uma alfinetada para o Little First porque no Little First aparece questão metáfora você vê esse monstro que nem o monstro da luxúria pode ser um pai abusador algum abusador na casa e é manifesto mas se você usar o ponto a magia que ela believe a crença você pode a criança tem ferramentas para em termos de deter isso e o outro já achava que não que isso seria um problema na narrativa de horror que ele queria realçar essa questão do horror real terror real então tinha essas diferenças mas se a gente expandir para jogos de horror agora tem alguns que usam de forma mecânica que podem ficar também o horror infantil por exemplo tem candles a questão das próprias velas que elas marcam um tempo você falou do John Bojel também e daquele do Shotgun Diaries que ele tem um horário que limita então você pode também por exemplo histórias ambientadas em escola você pode fazer a duração das aulas cada ato dura o período de uma aula e você vai pegando no final do dia a prova final só que a prova quem vai dar aproveitando aquela ideia que você fala essa professora não é a minha aí no começo a professora que dá a primeira aula vai dar a prova final então eles têm só o período entre seis aulas quatro ou cinco aulas para descobrir quem é aquela pessoa e o que afinal ela quer com essa prova pode ser um exemplo você tentar fazer isso durante o jogo que mecânica usaria para simular a aula para simular o tempo como você consegue informação o recreio é tipo um save point nesse período que junta as informações então fazer algo assim tentar de acordo com a sua temática a sua proposta você pensar em mecanismos que deem conta disso Rafael, você gostou de complementar? Ah, estou satisfeitíssimo com o comentário dos meninos Show Bom, agora a gente vai para as considerações finais que é a parte final do debate em que os convidados poderão trazer alguma coisa que, ah, eu pensei nisso mas passou do ponto melhor horário para trazer como uma fala final se você quer também contribuir com alguma outra coisa que acha interessante colocar aqui sobre o assunto é nessas considerações finais que vocês poderão fazer também poderão falar dos seus trabalhos falar fazer propaganda também dos jogos que vocês estão fazendo sintam-se à vontade para começar Leandro Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito o convite é a honra de conversar com vocês agora adorei a conversa foi muito enriquecedor mesmo eu nunca criei nenhum jogo nunca fiz design de nenhum jogo mas eu acho muito legal quando você vê quem cria como que você pode bom, essa ideia eu posso usar na minha aventura aqui eu posso ver que nem eu li o diário que você escreveu nos mundos colidem para ver como que era a criação quais as ideias eu acho isso muito legal estou acompanhando o financiamento coletivo então eu acho isso muito bacana foi uma honra muito obrigado Rodrigo e eu gostaria de fazer indicar justamente tem um podcast que chama Pausa para o Horror que ele tem dois episódios dedicados a terror infantil o episódio 2 que chama terror infantil que discute referências acho que quando a gente vai pensar a gente lembrou dos Goonies do It tem aquele filme Deu a Louca nos Monstros que também era um clássico que passava direto na TV mas eles escutem justamente essas referências e trazem algumas mais novas de animação e universos que dialogam e são bem interessantes para quando você vai mestrar um jogo de RPG de horror infantil e o episódio 7 eles trabalharam justamente com medos da infância então quem tiver interesse vale a pena dar uma olhada no Pausa para o Horror nesse podcast também gostaria de aproveitar para lembrar que agora é o Tubro Rosa e a Biblioteca das Ancestrais está com uma programação o mês inteiro com uma série de iniciativas até eu vi que tem uma mesa de Tales from the Loop no dia 14 que justamente chama O Mistério da Cidade Fantasma acho que liga com isso que a gente estava falando apesar do Tales geralmente ser um pouco mais para o adolescente então vale a pena dar uma olhada e é uma campanha bem legal tem sorteio tem doações para órgãos que ajudam a questão da prevenção ao câncer de mama e também anunciar agora no final provavelmente em novembro eu vou mestrar uma sessão de Little Fears no Abismo dos Dados então quem tiver interesse em acompanhar ver como funciona o jogo vai entrar em financiamento coletivo agora dia 12 de outubro mas até lá vários canais vão mestrar a campanha então vale a pena conhecer e quem quiser jogar eu tenho com o Cal no Instagram no Twitter no Facebook geralmente todo segundo sábado do mês na verdade na Dunjo Geek que é um evento atualmente digital então é só se inscrever a gente joga sempre um jogo de horror mas a maioria das vezes chamada de cultura mas tem algumas variações então e agradecer novamente muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima semana valeu Rafael sua vez queria dar uma boa noite a todos a todos e todas e agradecer o convite e da galera que ficou aí no chat nos acompanhando os meninos aqui comigo Leandro falou sobre a biblioteca das ancestrais muito bom evento das meninas do Outubro Rosa sou fã demais daquelas meninas falou que vai ter sorteio vai ter crianças enxeridas no sorteio lá vão só dizendo vai isso às vezes vão sortear umas cópias lá do Crianças pra vocês e dizer que quem ficou curioso com Crianças Enxeridas ele é totalmente a versão digital é totalmente gratuita no Dunjo Nexo né porque no Mundo Escolhido a gente tem um lema a gente faz jogo pra galera que não tem acessibilidade então todos os nossos jogos estão em pague quanto quiser pode ir lá pegar tem a versão física a versão física realmente não tem que ser como ser de graça né vocês tem que contribuir lá com Dunjanice e aproveitar que é outubro mês de Halloween né e falar também que temos lá Nova Amsterdã que é um cenário meu e do Joka do Mundo Escolhido que é um role of craftiano durante a dominação holandesa aqui na cidade de Natal né tá lá a aventura o cão dos vanbox já está lá podem baixar de graça também minha escrita por mim o cenário é meu e de Joka o sistema é o feito e toda ilustrada pelo Dan Ramos tá lindo o festival tá maravilhoso deu uma chegada lá pra olhar é muito interessante nós nos divertimos muito pesquisando sobre a nossa cidade durante o período da dominação holandesa no século XVII então recomendo a todos que dê uma passada lá na lojinha do Musculine lá no Dungeonist tá tudo de graça tem muito mini jogo lá pra quem quiser imprimir distribuir pra galerinha perto e valeu mesmo gente muito obrigado mesmo e pra fechar Luiz Cláudio eu estou aprendendo vocês são fantásticos de verdade muito obrigado eu estou super emocionado de verdade crianças instigadas eu queria muito ter conhecido antes quando eu desenvolvo um trabalho eu tento não ver a IPGs que trabalham mesmo até tema pra não dar problema de repente ou se inspirar em alguma coisa ou se afastar mas agora eu já posso correr atrás de criança enxerida e eu estou muito feliz de ter dividido esse espaço com vocês aqui vamos lá primeiro se vocês quiserem me encontrar me procura no universossimuladorpg.com nós também temos um canal no Youtube chamado Universo Simulado tanto no meu site quanto no canal a gente debate nerdice em geral principalmente RPG o Universo Simulado ele tem dois periódicos gratuitos nós temos o Tordezinho que atualiza o cenário de Tordezilhas Sábios e Caravelas que é o meu cenário de pirata e tal nós temos também o Garagem da Aventura que esse eu gosto muito também é um periódico também é gratuito que você rola dados para criar a sua aventura de RPG de acordo com o tema então é muito bom para RPG solo ou para quem quer narrar uma história e está sem ideia vale a pena dar uma conferida bom o Sinistros e Monstros ele está no financiamento coletivo no Catarse nós estamos em 102% a última vez que eu vi para quem não sabe o que é o Sinistros e Monstros ele é um RPG que a missão dele é falar sobre depressão para quem não tem depressão essa é a missão dele esse é o objetivo pelo qual ele existe mas qual é o tema dele? são crianças dotadas de um dom de sinistro o que seria o Sinistro? a palavra Sinistro significa alarde alarme e essas crianças eles conseguem ver os monstros ver mostras que ninguém mais enxerga que o adulto não consegue enxergar esse monstro está ali ele vê mas o adulto não enxerga o problema é que na medida em que essas crianças vão amadurecendo psicologicamente elas vão deixando de ver esses monstros e ficando isoladas então por exemplo se um desses monstros grudou na tua cabeça e está devorando a sua massa cefálica devagar você adulto vai sentir uma dor de cabeça muito grande um cansaço vai achar que é pressão alta mas de repente teu filho está apontando como tem um monstro com a cabeça e lidar com isso é muito complicado uma curiosidade sobre esse monstro é que nós começamos bem mais agressivos você está falando do Pequenos Pesadelos eu acho que foi o Leandro que estava falando eu falei caramba eu tive o mesmo problema o primeiro protótipo dele era bem mais agressivo eu fui baixando um pouco a bola porque eu achei que estava muito pesado mas a sensação de isolamento é uma sensação muito desesperadora eu imagino que quando você é uma criança é bem pior mas enfim voltando então no final do financiamento coletivo nós temos capa de Dan Ramos tem a ilustração do Dan Ramos tem também ilustração de muita gente bacana o livro já está pronto nós só estamos fazendo um financiamento para gráfica o livro já está pronto certinho tem Fast Play tanto no meu site Universo Simulado quanto no Catarse para vocês poderem conhecer um pouco mais do cenário e do sistema e mais importante de tudo pessoal 10% desse financiamento coletivo nós estaremos dando para o CVV que é um grupo que combate o suicídio essa é a parte mais importante na minha opinião de tudo que eu trabalhei esse ano qual é o lance aqui nós estamos tentando transformar essa campanha numa luta contra o suicídio contra a depressão o Sinistros e Monstros ele surgiu por conta de um aluno meu que desistiu que eu perdi um aluno que era um filho para mim vivia aqui no dojo onde eu moro então os sinistros tem essa alma essa essa rústica esse âmago esse foco de lutar contra a depressão nós iremos colocar dentro do livro e é uma dica que eu dou para vocês que também produzem livros por favor façam isso coloque reserve uma página para falar sobre organizações que lutam contra o suicídio contra a depressão nós vamos fazer isso no Sinistros e Monstros telefones como 188 que é um número que você liga para poder pedir ajuda num caso de cheiro então nós estamos com essa proposta aí o livro já foi financiado ele foi financiado no sábado e agora nós estamos atrás das metas extras é o último assunto eu peço desculpa para me delongando uma última questão gente levem por favor levem a sério a questão da depressão a questão da ansiedade eu fui criado numa cultura muito violenta muito agressiva fui criado muito pequeno numa colônia japonesa onde me ensinaram a lutar e sempre me ensinaram de que a força de alguém era o autor determinante para vencer e não ser destruída e o meu amigo que desistiu ele não era um covarde ele era um que ria do melhor que eu tinha mas por que isso? porque depressão é doença depressão não é fraqueza depressão não é frescura depressão é doença e nós temos que falar sobre depressão Sinistros e Monstros tentam debater isso eu sou fiato terapeuta eu trabalho com cultura com mocha e tal e uma coisa que eu percebo é que muitas doenças que nós temos na verdade são emoções que nós represamos e quando essas emoções escapam a gente fica doente então vamos falar mais sobre isso vamos vamos colocar isso em pauta vamos tentar evitar que outras pessoas também desistam bom desculpa é isso que eu tinha que dizer tá ótimo e a gente está dentro do prazo enquanto vocês estão falando eu estou administrando aqui o horário fique tranquilo então é isso galera muito obrigado aos três Leandro Rafael Luz Cláudio por reservar algumas horinhas da vida de vocês no domingo à noite para falar sobre esse assunto tão chato que é RPG obrigado também a quem participou do chat comentando aqui os elogios que fizeram muito bons temos por exemplo da chefe jefe nascimento muito bom papo Gabra Lopes parabéns pelo debate e o Lucas muito bom sensei são esses comentários que fazem a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui um debate gostoso franco respeitável em torno do RPG muito obrigado a todos espero que vocês tenham um bom final de semana e para fechar peço para que os convidados junto comigo digam até logo para a galera falou pessoal até a próxima tchau gente valeu tchau